Oi pessoal, aqui é a Gabriela e no vídeo de hoje eu não vou falar sobre livros, eu vou contar pra vocês quais são os youtubers que eu mais gosto de acompanhar. Quem me deu essa dica foi o meu marido, ele disse que acha que seria interessante compartilhar aqui as pessoas que eu gosto de acompanhar aqui no YouTube de vários nichos diferentes. Então eu separei aqui alguns youtubers, separei aqui em categorias, crentes, né, os que falam de teologia, de vida cristã, livros, lifestyle, e aqui eu coloquei pessoas que falam de assuntos gerais, que compartilham da rotina, do dia a dia, moda e também beleza. Talvez você só se interesse por alguns desses tópicos, mas eu achei interessante compartilhar aqui as minhas referências porque eu aprendo muita coisa no YouTube. O YouTube é a minha plataforma, a minha rede social preferida, eu gosto muito de consumir conteúdo aqui e muito do que eu faço é fruto dessas minhas referências, desses conteúdos que eu consumo. Eu acho que vai ser bem legal compartilhar essas referências com vocês. Mas antes de começar, já se inscreve aqui no canal pra você não perder nenhum vídeo. Se você gostar do vídeo, não se esquece de deixar um like. E apesar da gente não estar falando aqui de livros, eu vou deixar o meu link geral da Amazon aqui embaixo. Sempre que você for comprar qualquer coisa por lá, volta aqui nesse link que assim você me ajuda a continuar produzindo conteúdo aqui no YouTube. Eu vou começar falando dos crentes, né? Das pessoas que falam de teologia, de vida cristã de maneira geral, que eu acompanho. O primeiro deles é o mais conhecido de todos, meu pastor, meu ex-pastor, Iago Martins, o Dois Dedos de Teologia. Acho que é um dos maiores canais de teologia do Brasil. Certamente você já conhece, mas eu não poderia deixar de citar porque realmente eu sempre tô lá acompanhando cada vídeo novo que sai. Sou muito edificada por todos os vídeos do Dois Dedos de Teologia. O segundo canal é um canal americano de duas irmãs. Eu tenho alguns canais gringos aqui, então você pode ou ativar as legendas ou se você quiser treinar o seu inglês, aprimorar o seu inglês, canais de teologia são excelentes porque você já conhece ali alguma coisa do linguajar, do vocabulário que aquelas pessoas estão usando porque você é crente, né? Então eu, pelo menos pra mim, funciona bastante. Tanto que eu tenho muito mais facilidade de ler livros de teologia porque eu já sei ali o contexto do que a pessoa tá falando. E aí esse canal é o Coffee and Bible Time. Como eu disse, são duas irmãs. Elas duas fizeram faculdade de teologia, a Ashley e a Taylor. E aqui eu já digo pra vocês que os canais que eu vou indicar aqui, nem todos eles eu concordo com 100% das coisas que são faladas. Mas são canais que eu gosto de acompanhar. Eu separei aqui, inclusive, os canais. Eu acompanho outros, mas esses aqui, sempre que tem vídeo novo, eu tô lá assistindo. Então esse foi o meu critério. Eu abri minha página ali de inscrições e fui conferindo categoria por categoria. Pode ser que tenham outros, mas esses aqui são os que eu mais assisto. E aí, voltando pro Coffee and Bible Time, é muito legal porque elas compartilham essa jornada de aprendizado da Bíblia. Elas falam muito de Bíblia, método de estudo bíblico. Se eu não me engano, elas já lançaram materiais, assim, pra te ajudar a estudar a Bíblia. E eu acho muito legal porque elas estão aprendendo agora. Eu acompanho ela tem uns cinco anos, eu acho, as duas. E a gente foi... dá pra ver essa evolução, assim. E agora que elas estão estudando mesmo numa escola de teologia, uma delas já se formou, inclusive. Então esse conteúdo na área do estudo da Bíblia é muito focado em Bíblia. Não é tão focado em livros como o meu canal, por exemplo. Elas são focadas, assim, bem, pegar o texto bíblico e explorar o texto bíblico, sabe? Então eu acho muito legal. Elas também compartilham muita coisa da vida delas, né? Vão compartilhando lutas, tudo à luz da Bíblia. Como eu disse, não concordo com 100% do que elas falam, mas, né? Quem aqui concorda com tudo que o outro diz? Mas é um canal que eu amo acompanhar. Um outro canal que eu gosto bastante é o canal do Graça em Flor, do Ministério Graça em Flor, que é liderado pela Francine Veríssimo Walsh. Eu gosto muito também da pegada de Bíblia que tem no Graça em Flor. Tem muitos assuntos lá, principalmente vídeos antigos, assim, da Francine, mas hoje em dia ele é bem voltado para essa questão da Bíblia. Não tem atualizações frequentes, né, no canal, mas quando tem, geralmente é algum estudo bíblico, estudo bíblico indutivo, que você pode ir lá, fazer o estudo e ir acompanhando os vídeos. Então eu gosto bastante desse foco aí no estudo da Bíblia. Um canal que eu comecei a acompanhar recentemente, que eu tô amando, é o podcast da Escola Convergência, da Carol e do Ângelo Basso. Gente, muito legal os convidados que eles levam, são pessoas, assim, de nichos diferentes. Como eles são carismáticos, mas também tem uma pegada reformada, eles transitam por vários lugares, assim, do meio crente. E eu gosto que eles trazem pessoas também com ideias variadas. Eu gostei muito do podcast com o Pastor Iago Martins. Eu amei o podcast com a Luísa Nazaré. Gente, muito, muito, muito bom. E eu tô gostando muito da maneira como eles estão conduzindo lá os podcasts. É muito de teologia e muito de vida cristã. Numa conversa bem descontraída, eu tô amando acompanhar. O último canal que eu quero indicar pra vocês é o da Alissa Tuders. Eu acho que é assim o nome dela. Inclusive, foi lançado um livro recente dela. Eu vou deixar a capa do livro aqui, porque eu não lembro o nome do livro. Mas foi lançado pela editora Fiel. Eu acho que é outro evangelho. É sobre cristianismo progressista, né? Ela aborda muito essas pautas do progressismo. Principalmente dentro do cristianismo. É um canal muito focado na apologética também. Ela sempre traz convidados. O canal é um podcast também, né? Aí tem o canal no YouTube e você pode acompanhar lá pelo Spotify também. Gente, eu gosto demais dela. Dos convidados que ela traz. Da maneira como ela aborda as coisas, como ela explica as coisas. E aí agora a gente parte pra categoria livros. Que é o conteúdo que eu mais consumo aqui no YouTube. Gente, como eu disse, muito do que eu faço é reflexo do que eu consumo. Então, eu amo vlogs de leitura, resenhas de livros. E por isso que eu gosto de trazer essas coisas aqui pra vocês também. Primeiro canal de livros... Gente, provavelmente você já conhece, né? Mas vamos aqui, né? Reforçar. Primeiro canal é o Geolê. Que eu acredito que foi a primeira pessoa crente, assim, a começar a fazer resenhas. Pelo menos a que eu acompanhei, né? Acompanho o Geolê desde sempre. E pra mim é uma alegria ter um contato mais próximo com o Geolê. Fazer live com ele. Aprender com ele mais de perto. Então, eu gosto muito das opiniões, das resenhas do Geolê. E ele tá aqui na internet há bastante tempo. E continua produzindo conteúdo muito bom sobre livros. O segundo canal é a diva maravilhosa, rainha do YouTube literário, Tatiana Feltrin. Eu amo demais as resenhas dela. São verdadeiras aulas. Eu gosto dos comentários. Eu acho engraçado. Eu gosto dela mesmo, sabe? Além dos comentários que ela faz. Acho muito legal. Tô gostando agora dos vlogs de leitura que ela tá, assim, se atrevendo a fazer. Engatinhando. E tá muito, muito, muito bom. E eu gosto também que ela lê de tudo, né? Inclusive, ela tá lendo aí autores cristãos. Ela lê o C.S. Lewis. E apesar dela ser ateia, ela lê de tudo. Gosto demais. E outra coisa que eu amo na Tatiana Feltrin é porque tem muito livro lá que ela resenha que eu sei que eu nunca vou ler ou que vou ler muito mais pra frente. Mas, ainda assim, eu gosto de ver a resenha dela, as resenhas, porque são aulas. Então, ah, eu sei que eu não vou ler esse livro, mas eu quero saber mais sobre ele. E os comentários dela sempre, sempre me acrescentam muito. Então, gente, quem sou eu, né? Para falar de Tatiana Feltrin. Mas ela é maravilhosa. Eu adoro acompanhar ela. O próximo canal, que agora não é só de livros. Ele também traz aí atualidades do mundo teológico, do mundo gospel. É o Rafael Pablo, do Antigo Livros e Teologia. Agora o canal dele é só Rafael Pablo. Eu gosto muito, principalmente, das resenhas do Rafael. Ele sempre traz resenhas muito completas. Eu gosto que quando ele não gosta de um livro, ele vai lá e fala mesmo. Com certeza vocês já devem conhecer, mas também o Rafael, eu sempre assisto todos os vídeos que ele lança. Mais dois canais literários, os últimos. O próximo é o Tagarelando, da Gabi Helena. Ela é maravilhosa. Ela lê muito livro jovem. Ela lê livros de teologia, mas também lê livros mais jovens. E eu gosto também. Eu tenho perdido, assim, me perdido nos últimos lançamentos de livros de gente jovem. Porque, né, a juventude tá passando. Mas eu gosto muito, eu sempre pego lá dicas com ela. Ela faz vlogs de leitura, resenha de livros. Ela é bem focada mesmo nos livros. E eu sempre acompanho os vídeos da Gabi. Todos que saem, eu tô assistindo. E o último é da Duda Menezes. Eu gosto muito dela. Ela aborda muito, traz muitas resenhas de livros de ficção científica. O que eu amo. Muito sci-fi. Ela também gosta muito de distopia. Na verdade, eu sempre gosto de assistir também. Gente, pra mim, aqui o mundo do Booktube, né, o pessoal que fala sobre livros, eu consumo muito como entretenimento também. Porque eu gosto de saber das novidades, dos lançamentos. E mesmo que eu não vá ler os livros, mas eu gosto de saber o que é que tá acontecendo. E aí a Duda Menezes, ela sempre traz esses vídeos, assim, com lançamentos. E também muito foco aí em resenhas de livros de thriller, livros de sci-fi, como eu disse. Livros de mistério. É tudo muito legal. E aí a próxima categoria, eu coloquei aqui como sendo lifestyle. O que que é isso? Pessoas que compartilham a vida, né? Pessoas que eu acompanho o dia a dia, a rotina, que postam vlogs. Eu acho muito legal esse olhar, não vou dizer romantizado, mas um olhar atento pro cotidiano, pra vida normal. É isso que eu tento trazer aqui também com os vlogs. E aí eu vou colocar algumas que são cristãs, outras que não são cristãs, mas as que eu amo acompanhar, primeiro colocando aí as minhas amigas, a Evelyn Lima e a Sherlock Holmes, talvez vocês já conheçam elas duas. A Evelyn também fala sobre livros, mas ela faz vlog, fala sobre tópicos aí de vida cristã, e eu gosto bastante. E a Sherlock Holmes também fala sobre livros, fala sobre vida cristã, ela tem podcast, ela compartilha aí vlogs de viagem, ela fez intercâmbio pra Londres e compartilhou muita coisa do intercâmbio. Então eu gosto muito de acompanhar a Evelyn e a Ana Paula Nunes, né? A Sherlock Holmes. E aí, gente, a gente parte para a minha youtuber preferida. Sério, quando eu encontro alguma amiga que também ama essa pessoa, eu fico... Ai, meu Deus! Gente, eu amo a Ana Lidia Lopes, ela é a minha youtuber preferida. Eu não sei se é porque, tipo assim, a gente está na mesma fase de vida, mais ou menos, ela casou em dezembro também de 2021, né? Então a gente casou em períodos muito próximos. Eu comecei a assistir mesmo a Ana Lidia Lopes, enquanto ela estava fazendo o diário da noiva. E eu também estava noiva. E por mais que as nossas realidades fossem completamente diferentes, foi muito bom acompanhar ela. E ela fala de beleza, ela fala de amadurecimento, de vida real. Ela tem um bebê, né? E está grávida novamente. Então ela compartilha muito de maternidade também. Eu amo porque ela reúne muitas coisas que eu gosto no mesmo canal. Ela fala sobre livros, assim, não tanto, né? Mas de vez em quando ela dá dica de livro. Ela fala de maternidade, de beleza. Então eu acho muito legal como ela consegue... O canal dela, o foco é beleza. É, digamos que é beleza. A maior parte dos vídeos dela. Mas ela consegue falar de outras coisas também. E aí, a próxima é a Vanessa Lino. Eu gosto muito, muito de acompanhar a Vanessa Lino, porque ela fala muito de hábitos. Demais, assim. Ela fala de alimentação, de exercício. Mostra um pouco da vida dela. Ela é mãe também. Mãe da Sarinha, coisa mais linda do mundo. E aí, eu gosto demais de acompanhar a Vanessa Lino também. Eu vou colocar aqui uma última, que nem está aqui na minha lista. Mas eu redescobri essa youtuber e eu estou amando maratonar os vídeos dela. Ela é em inglês também. O nome dela é Jen. O canal dela é Jen In. E eu lembro que eu acompanhava ela quando ela falava só sobre moda. Gente, há cinco anos atrás. Seis anos atrás. E aí, o YouTube, semana passada, me recomendou um vídeo dela do parto dela. Eu, meu Deus! Ela teve filho! E aí, gente. Eu entrei numa maratona, assim, de vídeos dela. Ela fala sobre alimentação. Fala da rotina dela como mãe. Ela fala ainda sobre moda, mas muito pouco. O foco dela agora é mais estilo de vida mesmo. Ela não é crente, né? Estou dizendo aqui porque a maioria das pessoas que me acompanham é crente. Mas eu estou falando das minhas referências, gente. Não estou dizendo que é referência de cristianismo. Mas referências, assim, que eu gosto de acompanhar. Então, ela fala muito sobre vida saudável. Foi muito bom ver alguém que eu acompanhava, que era tão focada na moda. Parece que ela era tão focada, assim, na carreira dela, em si mesma. E agora ela se descobrindo como mãe. Ela casada com o filhinho. A coisa mais linda, porque ela é asiática, né? Tem ascendência asiática. O filho com o telo de olho empuxado. Coisa mais linda do mundo. Então, gente. Eu estou amando redescobrir essa minha youtuber que eu amava quando eu era mais adolescente. E aí, a gente vai pra penúltima categoria. A gente vai ficar muito grande. Mas, enfim. Todas as minhas referências estão nesse vídeo. A gente vai pra moda. Geralmente, eu não abordo moda aqui, né? Ah, looks. Esse tipo de coisa. Mas, eu gosto de... O que eu compartilho aqui com vocês? De compartilhar de maneira integral. Né? Então, às vezes lá no Instagram eu mostro os meus looks. Eu falo sobre essa questão de me arrumar pra viver, né? A Ana Lidlopes fala muito disso. Se arrumar pra viver. Pra ficar em casa. Pra trabalhar em casa. Né? Então, eu gosto bastante de moda. Gosto de exercer a minha criatividade. Colocar a minha criatividade pra jogo nessa área da moda. Eu até falei sobre isso no vídeo sobre modéstia que saiu aqui no canal. Então, eu tenho referências, assim, que eu gosto demais nessa área também. E aí, a primeira delas eu descobri esse ano. Mas, eu tô amando. Porque o estilo dela é muito estilo que eu quero ter. Assim, que eu estou caminhando para ter. E ela acredita em muitas coisas, muitos valores dentro da moda. Que eu também procuro levar pra mim. Que é uma moda atemporal. Um estilo de roupas mais clássico. Peças que vão durar. Um estilo casual também. Ela é muito assim. O nome do canal dela é Dearly Bethany. Gente, eu não descobri de onde é que ela é. Eu não sei se ela é britânica. Porque o sotaque dela é bem british, sabe? Mas, ao mesmo tempo, ela tem o quê? De francesa? Não sei de onde é que ela é. Mas, ela é maravilhosa. Como eu disse, se você gosta de um estilo mais casual. Se você gosta dessa pegada de uma moda mais sustentável. Durável. Ela é muito nesse estilo. Só que, assim, gente. Ela nada no dinheiro, né? Então, as coisas que ela mostra. Coisas caríssimas. E o canal é em inglês. Não sei se eu disse isso, né? Então, são coisas bem mais caras. Mas, são dicas que você aproveita. Comprando aí, onde você pode comprar. E aí, uma outra pessoa nesse mundo da moda que eu gosto. É a Vi Rocha. Ela é minha conterrânea. Ela é cearense. Mas, ela mora em São Paulo. E, assim, eu não gosto de tudo que a Vi Rocha posta. Eu não amo, assim, o estilo dela. Não é o meu estilo. Mas, tem uma pegada casual ali no estilo dela. Que eu acho muito legal. E, quando ela faz vídeos de dicas também de moda. Tipo, assim, como montar... Como descobrir seu estilo. Como descobrir as coisas que você gosta. Aí, eu gosto bastante, sabe? Então, a Vi Rocha tá aí também. Eu não acompanho 100% tudo dela. Mas, eu gosto de algumas das dicas dela. Uma outra pessoa que eu amo. Gente, mas eu amo ela pelo entretenimento, sabe? Eu tô lembrando aqui. Se eu já coloquei alguma dica dela em prática. Mas, eu amo o entretenimento. Que é a Camila Gaio. Gente, ela é baiana. Ela é muito engraçada. Muito, muito, muito. Aí, ela tem um sotaque, assim, muito bom. E aí, ela sempre dá dicas de moda. Fala de tendências. Pra mim, a moda... Eu também consumo algumas coisas como puro entretenimento. Então, ela fala de tendência. Eu quero saber o que tá em alta. Eu consumo tendência? Uso tendência? Muito dificilmente. Mas, ela fala e ela é engraçada. Gente, é muito legal. Se você gosta desse tipo de conteúdo, vale a pena seguir a Camila Gaio aqui no YouTube. E a última que eu gosto também é a Luisa Ferro. Gente, ela... Eu também não amo tudo que ela posta. Mas, eu gosto da vibe moda sustentável, que ela prega. Ela fala muito sobre como você escolher as peças antes de comprar. Ah, você tem que pensar nisso, naquilo. Tem que passar por uma série de critérios ali. Pra ver se você vai amar e usar aquela peça. Ela é muito boa nisso, nessa questão da sustentabilidade. Eu não coloco muito em prática as dicas que ela dá. No sentido de que, ah, combina isso com isso. Isso fica bom com isso. Eu gosto mais da filosofia dela de moda. De tecidos duráveis. Você procurar roupas que você gosta, que você vai usar por muitos anos. Eu estou nesse caminho aí por um guarda-roupa que eu use 100%. Que eu goste de todas as coisas. Que eu use todas as coisas que eu tenho no armário, no guarda-roupa. Coisas que eu vá usar por muito tempo. Eu estou nesse trilhando, esse caminho aí da moda. E a Luisa Ferro é uma das pessoas que há muitos anos eu acompanho. E que falam bastante sobre isso. Gente, este vídeo está enorme. Mas, como eu disse, são todas as minhas referências aqui no mesmo lugar. O último lugar eu coloquei aqui a categoria beleza. Eu coloquei em último lugar. Comecei com teologia, terminei com beleza. Mas eu acredito que esse aqui é um dos vídeos que eu mais consumo. Um dos tipos de vídeo, né? Que eu mais consumo aqui no YouTube. E que eu sempre consumi. Eu amo vídeos sobre beleza. Sobre cosméticos. Sobre maquiagem, skincare, cabelo. Eu amo. Eu sempre digo que tem duas coisas que eu poderia falar bastante por muitas horas igualmente. Essas duas coisas são beleza e teologia. De verdade. E eu amo. Como eu disse, vocês estão vendo que o Angabie é integral, né? Eu não sou só teologia. Eu não sou só livro. Eu sou também beleza, lifestyle, esse tipo de coisa, né? Então eu vou compartilhar aqui minhas referências com vocês. Minha primeira referência suprema, maravilhosa. É a Nina Secrets. Eu amo, amo. Acompanho a Nina há muitos e muitos e muitos anos. E eu gosto muito das resenhas dela. Eu gosto muito de ver ela testando produtos. Agora com a linha dela, que ela tem a linha de maquiagem. Eu tenho vários produtos. E eu amo os produtos dela. Tudo que ela lança, eu quero usar. Porque são coisas realmente de muita qualidade. Eu amo a Nina, gente. De verdade. Uma outra nessa área da beleza que eu comecei a acompanhar do ano passado pra cá. É a Rita do Tour da Beleza. Eu gosto muito porque ela sempre tá por dentro das novidades. Assim, ela traz... Lançou ontem. Ela ontem mesmo postou um vídeo. Então eu gosto muito porque ela sempre traz essas novidades. Ela faz muito vídeo de comprinha de farmácia. Cosméticos de farmácia. Testa muito produto. Então eu amo. Já comprei várias coisas por indicação dela. Porque ela foca ali nessas coisas que você consegue achar com facilidade. O foco dela... Ela testa muita maquiagem. Mas o foco dela eu sinto que é mais cosméticos. Assim. Aí eu amo também a Joyce Kitamura. Amo, amo, amo. É puro entretenimento. E eu amo, por mais que eu não compre as coisas que ela indica. Porque tem umas coisas bem caras, assim, que ela indica. Mas eu amo o entretenimento. Ela testando as coisas. Ai, gente, maravilhosa. Ela dá opiniões muito sinceras. E eu gosto demais. E aí, as duas últimas. É a Bianca Camargo. Eu gosto muito dos vídeos de maquiagem dela. Mas, ultimamente, ela não tem postado tanta coisa, assim, de maquiagem. Mas eu gosto bastante. E a última é a Tainara Reis. Ela é aqui do Rio Grande do Sul. E eu comecei a seguir ela, gente. Por quê? Quando eu morava no Ceará, eu percebia que o foco, parece que o foco do tipo de maquiagem, de cosmético, eu não encontrava muito referências para o calor, né? Pessoas que se maquiavam para durar ali no calor e tal. E agora, morando aqui no Rio Grande do Sul, eu percebo que o foco também não é o Rio Grande do Sul. Porque o foco não é o frio extremo. Então, as blogueiras que eu acompanho são muito de São Paulo. Então, elas falam muito dessa realidade. Ah, tá pele muito seca aqui no frio. Mas muito para São Paulo. Quando desce aqui para o Rio Grande do Sul, as coisas pioram. Então, eu preciso de umas referências, assim, que indiquem aquele hidratante que vai segurar aqui o frio, né? O zero grau que vai fazer depois de amanhã. Então, eu preciso de umas referências mais, assim, tanto de moda como de maquiagem e de cosméticos no geral. Eu percebo que, agora abrindo um parêntese aqui, 100%. Eu percebo que quando eu morava no Ceará, a moda, por exemplo, também não era muito focada para lugares quentes. Como o eixo ali... O eixo não. Principalmente São Paulo. A maioria das blogueiras que são de lá, elas focavam muito no tempo ali que faz em São Paulo, né? O ano inteiro. E aí, eu não conseguia pegar tantas referências, porque eu morava no Ceará e lá era muito quente. E aqui no Rio Grande do Sul é a mesma coisa. O povo aqui, dicas de looks para o inverno. Aí, a pessoa bota aquela meia calça bem fininha. Aí, eu, gente... Tu acha mesmo que isso vai funcionar aqui? Aí, a pessoa bota uma saia. Sem nada por baixo. Eu digo, gente, esses meses de inverno, faz tanto tempo que eu não vejo minhas pernas, que eu não vejo meus pés. Aí, o povo, olha aqui essa sandália. Sandália? Quê? Então, gente... Aí, essa terceira peça aqui, aí é um casaco bem fininho. Eu, gente, não dá. Então, quando eu morava no Ceará, as blogueiras não me representavam. Agora que eu moro aqui mais pra baixo, as blogueiras aqui do meio também não me representam. Então, eu estou procurando novas influencers aí, que são mais aqui do Rio Grande do Sul. E assim, eu termino esse tour pelas minhas referências aqui no YouTube. Foi um vídeo bem diferente, eu acredito, dos que eu costumo fazer. Mas, de novo, vocês vão ver que o que eu faço é um mix daquilo que eu acompanho. Eu gosto muito de acompanhar essas pessoas. Eu amo o YouTube. Gente, eu amo o YouTube. Eu disse pra vocês, né? Minha plataforma preferida. Eu vou deixar os links de todos esses canais. Gente, são muitos canais, viu? Vai dar trabalho pra eu editar esse vídeo e botar as coisas no box de inscrições. Mas, eu vou deixar o link de tudo aqui, caso você acompanhe. Me diz aqui nos comentários quais são os YouTubers que você gosta. Eu vou amar saber. Eu amo descobrir novos canais no YouTube. De verdade, gosto muito. Não se esquece de se inscrever aqui no canal, de deixar um like e lembra do meu link da Amazon. Até o próximo vídeo. Deus abençoe você.